Aqui agora. Vamos ver. Acho que agora vai, hein? Fica num cantinho só. É só aqui, ó. Agora vai, agora vai, agora vai. Porque depois desse é onde começa a entrar a grana. Com certeza tem um item ali, ó. Mas deve estar bugado. Não vou focar nesse item. Não, foca no item porque ele dá uma... Uma empurrada. Um pilar. Tem um pilar. É, o bom pelo menos é usar ele pra empurrar as coisas. Se decida. Não, me decidi, me decidi. Usar ele pra empurrar é uma boa. Até agora, até agora eu tô de paspalho, hein? Até agora eu tô de paspalho, mas tá começando a empurrar. Começando a empurrar, empurra. Isso. Pilar, pilar empurra as coisas. Seu escamado de novo. Não, calma, calma. A gente precisa do nível seguinte, mano. Acabaram minhas moedas. Mas tá empurrando, tá empurrando. Tá quase. Vai empurrar, vai empurrar. Acabou minhas moedas. Agora, é agora, é agora. Isso. Vem moeda. Não. Eu tô play, mano. Eu tô play escambal, mano. Vamos, vamos. Tá caindo coisa na direita ali. Eu tô... Isso, caiu bastante. Caiu bastante. Empurra. 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 Isso. Isso. Calma, calma, calma. Vamos construindo. Vamos construindo. Constrói, constrói. Boa. Boa. Aí. Empurra. Ai, não. Calma. Inércia. Só pra... Só pra dar uma empurradinha aqui. Eu tenho duas ainda. Boa. Calma, tem uma. Inércia. Eu vou... Se engolir o mano. Ah, caiu pra trás. Como que caiu pra trás? Um bagulho desse. Não, eu tinha tudo pra ser um bom garoto. Deu tudo errado, mano. Desvencilhou. Desvencilhou. A sorte não esteja convosco. Oh! Calma. Caiu ali. Não. 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 Desvencilhou. Desvencilhou. Segura, 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 gente. Eu paro quando eu quiser, mano. Esse nível scan nem deve ter nível ruim. Tem que jogar só na meioquinha. Não, não, não. Tem que focar em um lado. Focar em um lado aqui. Empurra bastante aqui, ó. Porque aí empurra pra... Ó, ó. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Vou ficar de paspalho de novo. Ah, mano. Não. Não vou não, não vou não. Não vou não. Não vou não. Aí, ó. Já começou. Já começamos. Já começamos. O jogo começou. O jogo começou. Inércia. Derrubou um pouquinho ali, ó. Que susto. Aí, ó. Ó, ó, ó. Olha lá. Nossa, vai. Ele vai, ele vai. Beleza. Não se pagou ainda, mas tá muito perto de se pagar. Inércia é só pra rapidão. Precisa soltar essa moeda, mano. Segura. Ai, caiu um pra fora. Na lateral. Beleza. Se pagou. Não fiquei de paspalho. Não fiquei de paspalho. Relaxa, relaxa. Tá porra. Voou aqui? Mano, acho que caiu aqui atrás. Que isso? Não fiquei de paspalho. Não fiquei de paspalho. Saiu voando, mano. Acho que é uma das vantagens de tirar tanta moeda, assim. Algumas vezes vai bugar e vai sair voando as coisas. E aí, ó. É, essa é a minha melhor play nesse nível, hein? É a melhor play, ó. Cheguei a desviar a cabeça. Então? Perigoso, mano. Você pega no olho. Nossa. Não. Não, não. Chave. Não. Nossa, que perigo. 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 As laterais. Chavinha, não faça isso. Ó, beleza. Não, a chave tá girando ainda. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. O baú pelo menos não passa. O baú não passa no lateral. Oh, ela foi muito devagarzinho. A chave muito triste, mano. Oh, na boa, velho. O baú não vai. O baú não cabe. Ele queria. Ele queria ir junto, já que ele perdeu a chave, né? Nossa, mano. Que desastre, velho. Que desastre, velho. Minha melhor play. Oh, pior que foi minha melhor play. Eu consegui muito lucro. Mas, nossa. Por quê, velho? Oh, que tristeza, velho. Oh, esse nível é muito traiçoeiro, velho. É muito traiçoeiro. Pô, a chave foi embora de maldade. Ela queria machucar. Ela queria machucar, mano. Fica na maldade pura, velho. Pô, a chave foi a chave foi a chave foi a chave foi a chave. Vamos ver qual que seria a próxima coisa pra gente comprar. Porque, oh, Coin Shop. Custa 500 esse aqui, oh, por exemplo. Esse aqui custa 5 mil. É de metal. Será que ela vale alguma coisa? Esse é default. Não tem muito pra falar. Faz o trabalho. Tem um de 500 aqui. Tem um de 3 mil. Porque, oh, meio que não vai ficando cada vez mais caro. Tem uma muito cara aqui. E aí do lado tem uma mais barata. É só, tipo... Bitcoin. Tem um Bitcoin aqui, mano. Custa 150 mil. É só skin mesmo. Ethereum. BCT. É skin só. Custa esse aqui só pra testar? Mas eu não sei. Eu ativo ela? Já tá ativada? Acho que sim. Será que vai variar as moedas? Eu acho que não. Acho que tem... Ah, aqui, ó. A gente escolhe que moeda vai jogar aqui. Pra variar a moeda tem uma skill. A gente fica variando as moedas. É... Eu não sei qual seria a próxima coisa que eu compraria. 15 mil? Aumentar sorte? É, porque colecionável também a gente viu que não faz nada por enquanto, né? Ele pega automático? Auto collect? Mano, acho que o 15 mil seria o melhor. A cada meio segundo você joga uma moeda. Autoplay? Para. Não, agora vai. Agora vai. Agora vai. Esse aqui eu consigo agora. Ih, a bolinha. A bolinha. É, mudou só a skin mesmo, gente. É agora, é agora, é agora. Vou jogar só na meiuca. Vai, vamos jogar só na meiuca. Meio descentralizado, assim. Tipo boliche, sabe? Você não pode jogar bem no meio. Você joga um pouquinho para o lado, assim. Um pouquinho para o lado. Que a gente empurra a torre e empurra esse centrinho aqui também. Ó, aí, ó. Muita moeda. Muita moeda. A bolinha, a bolinha descendo. A bolinha descendo. A bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha. Esse nível é seis partidas no nível seis. Não, seis partidas boas no nível seis, né? Mas eu acho mais legal também liberar mais nível, né? Porque já estamos há muito tempo no mesmo nível. A gente tem que lembrar da inércia. Dá uma inercinha. É uma inercinha. Inercinha. Inércia. Inércia. Ela está empurrando, está empurrando. É porque está caindo muito nas coletas laterais, né? Então, por isso que eu acho que não é tão bom ficar no cantinho, nessa aqui. Nossa senhora. Inercinha, inercinha. Caralho, toma, musicão. Boas moedas. Relaxa. Relaxa. Agora vai fazer o trabalho. Vai fazer o serviço. Calma, calma. Aí, ó. A inércia. A inércia funcionando. A inércia funcionando. Eu acho que vai ficar de paspalha, hein? Não, aí, ó. Tá funcionando, tá funcionando. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. 100% de paspalha não ficou. É tipo perder de zero. Não perdi, não perdi. De zero, não perdi. Mas tá uma zona isso aqui. Realmente, eu acho que os cantinhos é a... Acaba sendo a play geral, viu? Ai, meu Deus do céu. 5, 4, 3, 2, 1. É, fiquei de paspalha. Fiquei de paspalha, fiquei de paspalha, fiquei de paspalha. Ô, que merda! Que merda! Vou no cantinho, eu vou no cantinho. Não, não, eu vou, eu vou. Vamos aqui, vamos aqui. Não, 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 não. Segura, segura, segura minha mão. Segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão. Eu vou fazer a seguinte play. Voltou, para. Foi, vai. Voltou, para. Foi, vai. Ok, aí empilha menos. Empilha menos, empilha menos, assim. Boa, 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 boa. Toda a estratégia. Ah. Mais uma empurradinha aqui, ó. Ó, ó. Porque o problema aqui foi moeda, não foi tempo. Moeda, 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 moeda. Inércia? Boa. É isso, é isso. Usa o autoplay. O autoplay é para isso, justamente, né? Ele vai jogar moeda só quando está indo. Que é justamente quando as moedas ficam sem empilhar. Então, o autoplay, ele é bom. Se usado com maestria. Em certos níveis, talvez. Porque é mais ou menos, ele faria isso que a gente está fazendo. Ele colocaria moeda só quando não tem moeda embaixo. Vamos ver o autoplay. Essa frase é pecado. Porque a gente consegue soltar mais moeda que isso. Porque a gente já está no nível 2. O autoplay nível 2, talvez. Porque, ó. Cada vez que a gavetinha vai para frente. A gente consegue jogar 4 moedas. Olha como dá certo, mano. Está dando certo. É isso mesmo, mano. Essa é a play. Essa é a play. Essa é a play. Descobrimos o meta. Descobrimos o meta. Só quando a gavetinha vai para frente que a gente começa a atirar. O meta é o autoplay. Não, aí não. Ainda é para tanto também. Olha o tanto de moeda que a gente tem ali já. Nossa, deu muito bom. Deu muito bom. A gente ficou muito tempo sem o meta. Deu muito bom isso. Tem que jogar com maestria. Não é para deixar clicadinho e foda-se. Você tem que jogar as 4 moedinhas. Espera. 4 moedinhas. Espera. 4 moedinhas. Espera. O dado vai de lateral. E foi de lateral. Agora sim, mano. Ele foi. Ele foi. Quando a gente tem muita moeda, aí foda-se. A gente está com bastante moeda. Quando tiver as últimas 50, assim, aí a gente faz a estratégia. Aí eu acho que é legal. Mas já que a gente está com bastante moeda, agora a gente já liberou bastante moeda, que se foda. Que se foda, que se foda. Agora que se foda. Eu acho que essa bordinha aí está com imã. Agora que se foda, porque... Estamos com 170 moedas. Agora tudo vai... As moedas vão só entregar para a gente, ó. Estamos bem demais agora. A gente vai conseguir finalmente passar desse nível. Não paspalhamos. Não paspalhamos. Ah, agora a gente descobriu o meta, né? Nada nos para. Nossa, está tudo caindo no... Nas bordas. Será? Esse nível aqui não vai parar, gente. Mas... Esse nível aqui não vai parar, gente. A gente está com 250 moedas agora. A gente está com muita moeda. A gente conseguiu as moedas que a gente precisava. Dá para pegar a chave e o baú agora. Capaz. Capaz. Quando eu vi a thumb, achei que ele estava jogando Cassino Real. Assustei. Ah, é o... É o... Clickbait. Clickbait, clickbait. Funcionou. Agora eu confio também. Estava faltando isso para a gente. Aí, ó. Vem aí. O tempo está parado. É quando alguma coisa cai. O tempo para por 14 segundos. E aí depende do nível. Se isso acontece, quantos segundos você fica parado. Então a gente está muito de boa agora. Pegar as moedinhas na lateral. Então, a gente não sabe. Parece que sim, mas eu não sei. Eu não sei como seria isso. Talvez se você coloca tanta moeda que ela fica empilhada e começa a escorrer pelos cantos. Não tenho a mínima ideia. Não vamos ficar de paspalho. Não vamos ficar de paspalho. Está vindo. Está vindo aí. Está vindo aí. Está vindo aí. Lucro! Finalmente lucro! Chega de coleta lateral. Chega de perder. A gente descobriu. Descobrimos o meta disso aqui. A gente sabe agora como faz para ganhar. Lucramos. Chupa essa coleta lateral da Silva. Andrade. Você está pegando o dado, né? Só por sim. Andrade? Andrade. Faça isso uma hora por dia e crie uma renda extra de 10 mil no mês. Forte. Forte. Mano, seria muito doido existir isso aqui na vida real, mano. Seria muito doido. Doido. Dinheiro? É. Existe dinheiro na vida real. Doideira. Nossa, aquela pilha de um. Ah, caiu para trás. Nossa, caiu tudo errado. Espera, dado. Vem. Venha, dado. Venha. Venha, dado. Venha. Venha aqui. Vem. Ó. É agora. É agora. Foi. Finalmente. Aê, finalmente. Liberi o nível 8. No. Nossa, o nível 8 parece promissor, hein? O nível 8 parece muito promissor. Deixa eu vender o dado. O nível 8 parece muito promissor. Vamos ver ele. Moedas, 220 segundos. Nossa, tem muitos dinheiros. Tem a moeda... Ah, tem um tesouro ali dentro. A gente vai usar a chave nele. Tem a tesouro bem no meio. Tem o tesouro bem no meio. Ah, aqui tem bastante moeda. Relaxa. Tem bastante... A gente tem bastante moeda. Não, mas vamos usar a técnica. Vamos usar a técnica. Vamos usar o meta. O foreshadowing do baú. Porque aqui não tá... Tem que construir, né? Nossa, tem muita grana aqui. Ó, e tem... Tem barras de prata ainda. Olha onde as pilhas estão. Tem barras de prata. Não, aqui... Mano, a gente tá... A gente... Eu acho que essa moeda deu sorte pra gente. Foi essa moeda nova. Foi essa moeda nova, certeza. E aí, caiu já. Caiu. Pay to win, mano. Ela fez... Ela fez a gente pensar diferente. Ela caiu pra trás, saco. A inércia nos... Nos... Caiu. Ih, caiu. Calma. Calma. Aos pouquinhos. Ó o tempo. Ó o tanto de moeda. Tá empurrando. Nossa, o tanto de 20 ali. É só não ficar de paspalho. É só não ficar de paspalho. Essa coleta lateral aí não olha muito. Não olha muito pra ela. Aí, parou já, pelo menos. Parou o tempo um pouco. Boa. Não, não é barra de ouro perto da coleta lateral, não. É só a skin do chãozinho ali. Tá empurrando o meião, hein. Tá empurrando o meião. Não, meia um. O meião. Nossa, vai cair muita moeda ali. Tá vindo. Nossa, é agora. É agora, é agora. No! Pegamos o tesouro! Agora a gente tem que pegar a chave lá, hein. A gente ainda tá de paspalho. Ah, agora tamo com muita moeda. Solta tudo. Solta tudo. Tamo com muita moeda. A gente ainda tá de paspalho. Não dá pra soltar aqui porque ele vai... Caindo tudo, assim. Nossa, o dinheiro quase foi de... De lateral. Eu tô paspalhando ainda. Não, já era. Vou parar de ficar de paspalho. Nossa, esse dinheiro vale menos? É só cinquentinha, não é quinhentos. Tomamos bait. Cada notinha dessa é só cinquenta. Tomamos bait dos quinhentão. Gebeiri. Gebeiri do quinhentão. 996. É, eu acho que é porque... O tesouro, será? É, eu acho que é que é que é que o dinheiro tá cinquenta? Ah, barra de prata! A barra de prata vale muito. Boa! Boa! Nossa, então eu quero o outro também. Vale mil? Boa! 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 Check out, check out. Boa. Caralho! Vamos! Vamos! Nível 9. Nossa senhora, nível 9 tem bastante coisa. Deixa eu pegar aqui a chave antes. Deixa eu pegar a chave. 3K mais baú. Se a gente pegar 15 mil, vai cair mais rápido ainda, nossa senhora. Não é bom ir safe? Nesse aqui não. Nesse nível aqui é de boa. Cai muita moeda nesse aqui. Parar na inércia e colocar muita moeda também. Também é uma boa. Tipo, parar aberto assim, né? Quando solta, quando vai pra frente de novo, as moedas caem. Acabou as... Boa. Tá quase, tá quase. Vai chave, cai logo. Eu quero abrir o tesouro. Tão quase. Vai agora! Nossa, tá na costa. Como que tem de peixe aí ainda? Agora foi. Boa, 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 boa. Foi na visão cinematográfica. A gente tem aqui... Ah, abrir tesouro aí, ó. Tem, ó. A caixa de tesouro contém itens valiosos, mas também tem a chance que venha vazia. Tá, se a gente vender ela vale 2 mil. Nem a pau, mano. Tem chance de vir vazia o itens valiosos. Se vender é só a caixa. Ó, o item que vier aqui dentro... Tem que valer muito. Tem que valer mais que 3 mil, eu acho, né? Porque vai gastar os dois. Deixa eu já vender essa moeda aqui. Vai gastar os dois. Então vamos lá. Tem que valer mais de 3 mil. Abre. Abre a caixa. Pô, vai se fuder. Nem a pau. E aí acaba. Nem dá pra eu vender. Pô, menos 3 mil, velho. Era pra eu estar com 9 mil agora. Era pra eu estar com 9 mil agora. Dos criadores do autoplay. Para, mano. Nossa, eu fiquei tristão. Fiquei tristão agora, mano. Faz de novo? Ah, depois, mano. Deixa eu jogar o nível 9 aqui. A bolinha. Nossa, tem uma moeda estranha aqui do lado direito, ó. Ah, meio que isso aqui não faz empilhar direito, né? Nossa, que negócio estranho. Ele já fica de pé. Nas moedas. Eu queria ver aquela moeda ali na direita. E também tem um negócio estranho na esquerda ali. Além de ter essa bolinha. É, deve servir no arcade. Mas deve vender por bastante, talvez. Bom, não ficando de paspalho, tá ótimo. É, a moeda tá pegando de boa. Peguei a bolinha. Eu queria querer ir lá, mas tá montando tanto aqui. Vou colocar mais pra cá. Nossa, as moedas tão indo diretamente pro... Pro lateral. Caralho. Caralho. Ih, caralho. Ai, ai, ai. Ui, ui. Calma, que tem que... Calma, que tem que... Tem que ir aos pouquinhos. Nossa senhora. Vou jogar mais aqui, eu acho. Nossa, caiu bastante moeda agora. Só pra pegar mais moeda. É, o pior é que esse negócio nem mexeu até agora. Ele tá parado. Mexeu? Ele tava mais pra dentro? Eu tô com medo dele cair na lateral ali. Aí. Boa. Ai, meu Deus do céu, não. Empurra. Empurra. É uma. É ela. A salvadora. Não é. Fiquei de paspalho. Fiquei de paspalho, gente. Faltou o meta. O pior é que nesse aqui, ele já empilhava a ponto de quando a moeda descesse, ela ficava retinha. Não empilhava tanto assim. Tanto aqui na direita, que é onde eu fiquei tacando, nem tá tão empilhada quanto na esquerda, que é como ela veio. Então, talvez, o jeito seria tacar mais pro meio, ao invés de mirar nos cantos. Eu mirei muito nos cantos. É, eu acho que é mais no meio. Vou pegar uma bola. Nem é aqui. Seria um colecionável essa bola, aonde não dá pra nem pegar ela. Que se foda, então, né? Que se foda. Não, ó. Eu vou, eu vou, eu vou. Esse baú vai dar coisa. Eu vou mirar só no baú. Direto no baú. Direto no baú. Direto no baú. Não, esse baú vai dar coisa. Esse baú vai dar coisa. Jubi, você consegue abrir uma enquete? Ou uma aposta. Porque eu ia falar enquete. Eu abro o baú. Ou vendo o baú. Daí, caso eu vá abrir o baú, uma aposta. Vai vir coisa ou não. Isso me influencia da sorte? Não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Ai, caralho, cara. Abre. Vocês querem que eu abra? Prefiro vender pra ver o late game. Mas pelo conteúdo é bom abrir. Entendo. Nossa senhora, caiu tudo já. Outras chaves, não dá item melhor. Não, a chave de ouro é pro baú de ouro. Chave de prata pro baú de prata. Vamos fazer assim, então. Deixa parado aqui. Vai com umas moedas assim, ó. Todo lado. Vai com um monte de moeda com isso aí parado. E vai. Aí, ó. Vai fazer isso. Tá acabando minhas moedas, mas tudo bem que vai cair um monte agora. Vai cair um monte. Vai cair um monte. Segura, ó. Vou gastar tudo. Vou gastar todas as moedas. Toma. Ó, nem a pau que tá segura. Ah, não. Tem oito. Eu tenho oito aqui. Tem oito aqui. Ah, caiu mais cinco ali. Não cai! Não, agora foi. Agora foi. Agora vai cair. Agora vai cair. Agora vai cair o... Tudo. Nossa senhora, caiu. Agora foi. Agora eu tô deixando apertado. Bota a mão no monitor, tira o baú, pega o baú assim com a mão. Balançar o monitor. Já não ficamos de paspalho. Quanto será que vale a barra de ouro que tem na esquerda ali, hein? Quanto será que vale a barra de ouro? Se é de prata vale mil, já é diretão. Não sei se cadê a barra de prata. Ah, não. Tá quase caindo. Tá quase caindo. Tá quase caindo ali do outro lado. Vale mais do que dinheiro? Verdade. Já ouviu falar nisso. O monitor só mostra. O jogo tá dentro do CPU. Balança o gabinete. Vou balançar. Vou balançar o meu gabinete. Tem uma barra de prata escondida ali na direita. Tá quase. Só ela caindo GG. Lucrar tudo isso. Nossa senhora. Lucra 3k. Por partida aqui. E... Na verdade... Seria 5, né? Se eu vender o baú. Mas eu vou abrir o baú porque vai vir o item muito bom dentro. Vai vir o item muito bom dentro, gente. É verdade, né? É só balançar a caixa. Pra ver se vem coisa. Nossa. 400 moedas. Meu Deus do céu. Como que tá isso aí? Caiu. Boa, 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 boa. Deixa eu mandar a aposta pra vocês aqui. Então, palpite. Vai vir coisa no baú? Sim? Não. Um minuto. Aposta. Pode apostar um minuto. Aí, gente. Um minuto de aposta. Enquanto eu pego a chave aqui. Aposta aí, gente. Aposta, aposta. Vamos, vamos, vamos. Aposta muitão. Vai vir coisa ou não vai? O primeiro não veio. Aí que tá. Eu não tenho ideia das porcentagens desse jogo. Se é mais fácil vir coisa ou não. Eu não tenho ideia. Postei tudo. Tô embaixo da ponte. Vai dar bom. Vai dar bom. Pra algum dos lados. Não sei qual. Boa. Boas apostas. Vamos ver. Vamos ver. Travar aqui vai todo de uma vez. Ainda não foi. Vai dar certo? Vocês acham que vem? Eu quero muito que venha um item. Que venha ser uma Ferrari. Vai ser bom demais. Você tem que perceber que você está sonhando no primeiro lugar. A música boa falando dream money. Nós sabemos que eles dizem que os sonhos são reals. A música boa. Dream money, dream money, dream money, dream money, dream money, dream money, dream money. Aí, boa. É agora, é agora, é agora, é agora. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Deixa eu já vender esse aqui. Lembrando, dois, três. Tem que ser mais de três mil. Vamos ver, né? Não tô. Bora. Abrir caixa. Abrir caixa. Oh! Seis mil! Veio special chest, spy of coins. Veio coisa. Veio seis capos. Veio seis mil. É isso. Veio coisa. Veio coisa. Boa. Boa, boa, boa. Dinheiro! Eu tô com 16 mil. Então dá pra comprar pra tacar mais moeda ainda. Vou aumentar a porcentagem de... Não, não. Vamos tacar mais moeda. Tacar mais moeda. E agora tem o nível quatro que... Ah, não. Vai até nível seis. O nível quatro taca um a cada 0.33 e custa 50 mil. Nossa, a gente tá muito bom agora, mano. Autoplay dois. Não. Ainda não. Ainda não. Vamos pro... Vamos fazer o nível nove. Agora vai. Agora o nível nove vai. Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido. Tá muito rápido, mano. Vamos fazer a play aqui do meinho. Na meiuca. Na meiuca. Aí, olha Vai empurrar tudo Vai empurrar tudo, gente Vai empurrar tudo Vai empurrar tudo Vai dar um empurrão Vai dar um empurrão Nossa senhora Tá vindo, tá vindo Pera Mas tá Elas tão As moedas tão Meio empilhadas Não tá empurrando as coisas lá de baixo Isso que é foda Oh! Começou, começou Começou Já temos 54 aqui É que o meta nesse aqui É o que eu falei É meio diferente o meta nesse aqui Porque não empurra tantas moedas, gente Tem um outro meta Que é travar ele Travar ele aberto E disponibilizar ao seu Ao seu geral aqui, ó Um pouco de cada Ainda Ainda estamos de paspalho, hein Ainda estamos de paspalho aqui Você pegar a moeda Ah, tem uma chave Ah, é uma chave prata ali Na esquerda Não Não Ela tá muito querendo Aquela chave prata Tá muito querendo Aquela chave prata Tá muito querendo Não Ó Bom, pelo menos a gente não ficou de paspalho Já passamos de nível Já passamos de nível Mas esse nível é realmente muito difícil De pegar as coisinhas que precisa dele Tipo Os itens adicionais Não paspalhamos É, muita moeda no cantinho aqui Vai pra vala mesmo Vai pra vala as moedas Não pode ser tão no canto Pior que eu tô tentando pegar a moeda E aquela moeda na direita também Que é muito difícil Moeda não, a chave Pra vala, pra vala A moeda nem se mexeu Muito difícil Tentar colocar Pegar pelo menos a chave Nossa, a chave tá muito enganchada Ela tá enganchada, mano Tentar pegar aquela moeda da direita Seria o jeito Porque a chave ali Tá muito enganchada Ah não Ela tá sendo colocada também Ah, é muita sorte Como é que eu faço A moeda empurrar ela Já era Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Não, já era Já era, já era, já era Tchau Aê, nível 10 Que isso Saideira nível 10 Pra completar nível 10 Saideira Saideira nível 10 299 moedas 210 segundos 14 segundos Travado Meu Deus do céu Quero muito isso Saideira nível 10 Acabou Nossa, é lá traizão É lá traizão Que doideira Dá pra ficar tacando em um Aí quando o outro levanta Taca no outro É muita moeda Ele é double Pera O buraco Meu Deus Vocês viram onde tá o lateral? Vocês viram onde tá o lateral? O lateral é um buraco no chão, gente Adoro o lateral Para Não dá, mano É só descer ali pro terceiro Agora é só alegria 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 Tô começando a derrubar ali Tá vendo que cada vez mais Por meio É não tem um cima É não tem um cima Cadê? Vamos Empurra Tá quase, tá quase Vamos Ixi, caiu nos... Tá caindo nos buracos Tá acabando Minhas moedas Já tem uma Autoplay escambau, mano Que autoplay? O que, ó? Tá empurrando Calma Começando a pegar Isso! Começando a vir Parou de vir Calma 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 Com calminha Com calminha Com calminha Tem 16 segundos Só Eu vou ficar de pás palha Não vou não Eu acho que eu vou ficar de pás palha, mano Joguei tudo errado Eu vou ficar de pás palha Caiu um monte ali Elas estão empilhando É, fica aí com a espalha Elas empilharam muito Deu dor aqui, ó Deu dor aqui, ó Foi aqui que deu dor, é aqui que dói, doutor É aqui que dói Mas vamos ficando por aqui, gente Foi muito bom Vamos continuar assim Quero tacar moeda rápido Com autoplay nível 10 Tem autoplay nível 10 Então talvez o autoplay vale a pena Lá no nível 10 mesmo Tem aí sorte pra caramba Também Tem o stop nível 10 Também não sei muito bem o que seria o stop Porque aqui fala que nível 1, o skill stop Você pode usar o skill stop O botão skill stop Uma vez por minuto, sendo que dá pra usar o tempo todo Não sei, né Mas legal Depois a gente junta 10k pra ver o modo arcade também Mas boa demais, boa demais Foi muito bom, foi muito bom Bem de boinha o jogo